A gente sabe que eles estão em competições lá, já estão em ritmo de jogos e a gente está vindo só de treinamento e jogo treino também, é uma grande diferença, mas eu acho que para a Série C a gente tem que trabalhar e focar, buscar melhorar sempre nos treinos para que quando começar o jogo a gente possa estar bem fisicamente, bem mentalmente também, psicologicamente para que a gente possa desempenhar o futebol. Eu acredito que a sequência ela cansa, pode haver lesões e nosso elenco é bem chuto, bem curto, nós temos pouquíssimas possibilidades, as três que nós tínhamos de ofensivo nós praticamente fizemos, depois colocamos o Carius, um segundo nove junto com o Wellington para tentar já no final do jogo, com o Tinga aberto, com o Bruno aberto, tentar esse jogo com dois noves, mas elas são, as opções são curtas, são poucas, o que nós tínhamos para frente nós fizemos, tinha o Ederson ainda, mas não cabia naquele momento do jogo, só se fosse como volante por trás, nós resolvemos trocar o Gabriel, porque já estava um pouco cansado, vinha do último jogo, jogando o tempo todo, então nós tentamos, nós criamos, tentamos criar o jogo e o Ceará se defendeu muito bem e contra-atacou, mas nem no contra-ataque conseguiu, o Felipe Alves acho que não fez nenhuma defesa no jogo inteiro, acho que a gente tem que ressaltar, nós tivemos alguns chutes, algumas finalizações, as bolas mais fáceis para o Fernando Prazer, a melhor do Yuri, que passou acho que muito próximo, e tomamos o gol numa bola parada, nós fizemos dois gols na bola parada com o Ceará no primeiro jogo, e hoje a gente tomou um gol, uma falha de marcação nossa. É claro, um jogo de mata-mata, de mata-mata em uma partida só, é com certeza diferente, porque é tudo ou nada, você tem que ir para a partida para vencer, você tem que às vezes reorganizar a equipe para sair vitorioso e passar de fase, agora são dois jogos, muda um pouco o jeito de jogar, talvez no primeiro jogo as equipes vão se estudar um pouco mais, tem a questão do campo ser neutro também, muda um pouco, porque não tem a questão do campo favorecendo alguma equipe, então eu acho que vai ser diferente sim, e a partir de hoje a gente tem que já começar a pensar nessa final para mentalizar bastante o time adversário hoje à noite, que vai ser definido, e sair daqui com esse título.